Esta é a folga de um pivô inferior, numa Toyota Hilux. E aqui, puxa do amortecedor estourada, amortecedor off-shocks. Você diria assim, não Netão, mas isso não é nada demais, quando a hora tem vídeos assim. É? E este semi-eixo estourado aqui, e este coxinho do motor, coxinho do câmbio e mais algumas outras coisas que a gente, puxa da bandeja superior, meu deus, senhoras e senhores, puxa do bandeja, puxa da bandeja superior, ó, o pessoal perguntando dela aí, ó, reta final, hein, reta final, se bem que eu acho que quando este vídeo aqui for ao ar, este aqui já vai estar pronto já. Dá pra ver ali, olha lá, ó, olha lá, os dois lados assim, milionário? Olha aí, vocês estão vendo? Olha quem é, uma Hilux branca, de uso brutal, acertou até uma rolinha no meio do caminho, olha isso aqui, até uma rolinha, teve uma peitada ali, vocês lembram dela? E eu vou pegar o S anterior, vou ver quantos quilômetros que ela rodou daquele dia pra hoje, e já está, desde que vocês estão vendo aí, uso militar, né, uso absoluta, absolutamente militar, olha aqui, hoje, ela está com 144 mil quilômetros, hoje, 144 mil quilômetros rodados, hoje, vamos ver como estará, quantos quilômetros ela rodou daquele dia pra cá, lembra dela? Quem lembra dela aí? Quem lembra dela aí, escreve, essa é brutal, uso militar total, vamos conferir essa nova revisão, uma revisão da revisão, ha, 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 após a vinheta... Senhoras e senhores, saudações! Oi! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da águia mecânica 4x4, de Sinobe do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã, atendendo a pedidos de vocês, inscritos, amados do BDA 4x4, com um capacete quando for fazer vídeo de raio militar, essa aqui é de uso absolutamente militar, tem um vídeo dela, da revisão anterior completa, trocou embreagem, trocou alguns pneus, tudo, que é este vídeo aqui, neste vídeo, você verá o vídeo anterior, que ela estava com a quilometragem de... vou contar daqui a pouco, vou contar daqui a pouco, nas duas OS ali, a anterior e essa, e eu vou mostrar pra vocês quantos nomes rodou, daquele dia pra cá, e já chegou desse jeito a suspensão, já chegou dessa maneira aí, ha, ha, vamos militar, não é? Vamos lá que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim! Muito bem, o milionário, o filho de Dona Santinha, já agarrou na orelha, já deu uma grandeza burlada desse lado aqui, rapaz, o homem já soltou essa suspensão inteira, olha só, olha isso aqui, ó a bucha, estourou. Bucha estourada, o amorteço, o amorteço de offshocks não aguentou a parada, o cliente já mandou colocar um, um, um linha oficial mesmo, falou, não, pode tirar esse daí que não vou, não quero ir mais esse aí não. E aqui pra vocês, ó, como que eu falo a quilometragem? As duas OS ali, ó, será que eu mostro pra vocês a quilometragem anterior e essa agora? Será que eu mostro? Será que eu mostro? Não mostro? O que vocês acham que eu faço, hein? Eu deixo pro final, o que vocês acham? Não, vamos mostrar, vamos mostrar. Olha aqui, 134.900, 144.000. 10.000 quilômetros, 10.000 quilômetros após aquela revisão brutal, o uso militar dessa Hilux aqui, já estrunchou as peças de suspensão. O coxinho de câmbio, ele era da marca, aquela marca de três letras e a gente avisou pra ele, vamos trocar agora o botão original, aí resolve. Olha lá, a coifa furou, olha lá, ele está no terra dentro, tá vendo? Olha lá. Então, temos que fazer o reparo desse semi-eixo, colocar uma coifa nova aqui, desmontar, lavar, engraxar as buchas de cima superior. Os dois lados estouraram aqui, ó, também estourou aqui, também estourou ali. O cliente falou, coloca o amortecedor convencional aí, vamos botar um kit à altura, vamos deixar ela no style, beleza? Então, senhores e senhores, 10.000 km de uso militar. Já chegou, você gosta de fio também, milionário? Vai fazer o motor e fio de tudo? Ah, é. Isso aqui tem na fazenda. Aqui, ó. O coxinho, agora eu vou botar um original, certo? Aí, ó. Toyota Motor Corporation. Vamos botar o original. As peças nossas de tudo da melhor. Retetores originais. Pronto. Vamos tentar resolver o problema aí. Vamos tentar resolver. Vamos ver 50 agora. Quanto que não vai aguentar? Ah, essa rolinha, hein? Isso aqui, ó. Ô, Pedro, você que é caçador, velho. Isso aqui é pena de rolinha ou de perdiz? Hã? Hã? Que que você é olhando assim? É um perdiz? É um perdiz. Tá muito grande, né? Tá muito grande, né? Perdiz, né? É um perdiz frito é bom, hein? Rapaz, um perdizinho frito é bom, hein? Então, senhoras e senhores. Acho que a caminhonete tá aí, ó. Impressionante, não é mesmo? Vou tirar fora aquele offshocks ali. Vamos... Tá tirando fora ali? Vamos... Vamos avaliar aquela bucha também ali. Como está a caminhonete. Sim. No vídeo dela eu falei. Olha esses pneus. Olha esses dockers. Olha esses prenders. Caminhonete eu uso militar. Olha aí, 10 mil km. Interessante, hein? Interessante aqui pra vocês sentirem a pressão. A 10 mil km, olha como é que ela ficou aí. Falar disso, vamos ver quanto tempo levou pra rodar também. Eu não vi a data do serviço. Quanto tempo levou para fazer esses 10 mil km? Vamos ver aqui a data. Era 19, 19. Dia 15 do 5. Hoje é 25 do 10. Cinco meses. Em cinco meses, 10 mil km. Em cinco meses, 10 mil km. Uso... Uso... Severíssimo! As pessoas ficam me chamando de riluqueiro, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu vejo muita coisa aqui, gente. Eu vejo essas caminhonetes aguentando um serviço desse. Não é que dão pau essas coisas. Não é isso que eu tô dizendo. Ah, o motorista vai falar que tá me queimando. Não. Eu tô falando que o serviço da caminhonete, a exigência fora de estrada dela é absurda. Porque onde ela tá é assim. Senão não tinha esse preparo todo. E pra aguentar o pessoal eleger o riluque. Pronto, acabou. É isso aí. Entendeu? Não tô falando de uso não. Tô falando do uso da caminhonete. Não tô falando... Inclusive, agora tá com 10 mil km de estar aqui. Então o pessoal vai manter um padrão de 10, 10 mil. Já pensou? De 10, 10 mil nós temos uma caminhonete de uso militar como essa aqui? Vai ser sensacional, hein? Nota 10. Então, portanto, senhoras e senhores, vamos acompanhar aqui. Vamos tirar tudo fora. Vamos na sala de justiça depois. Vamos ver esse pivô, a folga dele, o amortecedor, tudo. Sensacional, né? O milionário é um caba macho. Garrou na orelha e desbrazirou. Esse é o Mr. Raleiro. O milionário de serviço que você gosta, né? Você chega e fica alegre, hein, milionário? Olha aqui, senhoras e senhores. E ele já agarrou na orelha e já... Bandeja no lugar, pivô novo, bucha nova. Olha aí, olha a desbulhada. Olha a desbulhada. Dos dois lados. Protocolo Águia. A peça é lavada para voltar para o veículo. A peça volta lavada. Olha aí. Olha essa aqui. Peça lavada. Netão, por que você não lavou tudo, Netão? Não lavou a caminhonete? Tá bom. O cliente quer o carro para hoje? Vou lavar. Olha lá. Peça lavada. Peça lavada. Show de bola. Olha o retentor original. A gente colocou 10 km atrás, ó. Sequinho, ó. Olha aí. Tá vendo? Sequinho. Colocou, né? Se não me engano, colocou sim. E aqui, na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Os restos mortais das pescas. Cadê o pivô? Olha ele ali, ó. Olha isso aqui. Pega aqui, milionário. Vem, por favor. Preciso de duas mãos aqui para fazer a folga aqui. Ó. Olha lá. A coiva não furou? Desce aí? Não. É, furou. Furou, né? Ah, então. Encheu de terra lá dela. Encheu de terra. Então, tem que ter cuidado. Olha lá. Quatro pivô, certo? Encheu de terra. Então, não tem jeito. Encheu de terra. Aí, acaba a durabilidade. Não tem jeito de ser diferente. Então, aqui, ó. Interessante, né? Interessantíssimo. Interessante esse... Essa revisão. 10 mil de uso militar. Fala nos comentários o que que você achou das peças. Aguentou? Estragou porque entrou terra? Fala nos comentários o que que você... Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Beleza? O serviço bonito esse tal de protocolo águia, né, senhoras e senhores? O cliente vai chegar lá, vai bater o olho. Ó, o cliente mandou tirar os amortecedores off-shocks. Não gostou, certo? Teve muito problema de estourar a bucha. Ele falou, bota o convencional pra mim. A gente colocou. Kit altura by águia. Ainda será pintado aqui. Pivô novo, bucha. Essa... A bucha de baixo continua a mesma, né, milionário? A bucha de baixo continua a mesma, né? Essa bucha de baixo aqui continua a mesma, mas tirou a bandeja pra trocar o pivô. Que vocês viram a folga lá no começo. E vocês viram ali a gente mostrando pra vocês. Certo? Desse lado aqui trocou o semi-eixo, olha lá. E o retentor... Aquele retentor que eu falei pra vocês se não vazou? Pois é, mas quando troca o semi-eixo... É do protocolo trocar também o retentor. Porque um carro de uso militar como esse aqui... O retentor desse vazar e dar problema pro cliente lá na fazenda... E ele ligar elogiando as nossas tias... É bem facinho. Então a gente faz o seguinte... Troca... Protocolo... Tá lá... Parafuso de cambagem novo. Tô vendo um aqui... Um ali... Também... O de lá é uso usado, né? Lá sim. Só espanou os dois carros. Os dois carros espanou, né? Então ó... Dois parafusos de cambagem novo desse lado... E o de lá de lá tá ok. Certo senhoras e senhores? Então... 10.000 km de uso militar após uma brutal... E já tá de novo aqui numa quase brutal. O Mr. Hilux deu aquela garrada na orelha do serviço... E olha aí... Tudo novo... Vocês viram ali agora? Ó... Vamos tirar esse coxinho paralelo ali ó... Vamos colocar um original agora. Original Toyota. Esse aqui é... O... R... 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 Vamos colocar ali... Aqui... Esse aqui ó... 10.000 km... Já quebrou ó... Quebrou aqui... Quebrou ali ó... Já quebrou... Beleza? Nesse caso aqui só precisa levantar o câmbio... Soltar a travessa ali... E encaixar o coxinho novo. Olha lá... Olha lá... Olha lá... Coxinha do câmbio, olha isso Quebrado aqui Quebrado aqui Soltou aqui Soltou ali, olha lá 10 mil Aquela letrinha de três letras Sabe aquela letrinha de três letras? Então, ela Começa com B Não compra, essa marca aí pode abandonar Olha lá Ei, protocolo águia Milionário tirou a travessa do câmbio Lavou a travessa e colocou no lugar Protocolo águia é assim Onde ele passa O sistema que a gente revisa fica limpo Higienizado, que foi através do câmbio Os parafusos e o coxinho novo Aí está protocolizado Não confundam As coisas Rapaz, ficou topinho Já vai para o Leandro, mesmo milionário Agora falta o cardão Falta o molejo traseiro também, né? Ah, tá Falta a traseira agora, senhores Falta a traseira Vamos mexer na traseira também Muito bem, senhor e senhores Vamos remover esse kit de altura Do cliente aqui, ó Ele não quer essa altura toda, não Está muito alto Estragando o amortecedor Ó, o amortecedor novo aí, ó Ele já fica forçando a bucha, ó Estão vendo aqui? Já fica forçando a bucha Aqui não tem curso nenhum Para esse amortecedor não trabalhar Quebra no ato Então, ele já autorizou Já pediu para a gente Vamos voltar aqui para o original Os molejos, beleza? O milionário colocou aqui Aí me chamou para ver isso aqui, ó Olha o tanto que força Colocar esses kits em altura Eu sei que o mal-vindo vai assim Neto, é só colocar um extensor aqui Tá muito alto, ó Tá tão alto Que essa caminete que é dos militares O que a gente diz para tirar Muito alto não fica bom Tem que ser um kit Águia, kit baia-águia Kit altura baia-águia É o ideal para a sua camionete Beleza? Vocês vão ver no final Como é que fica todo esse Na finalíssima aqui, ó Vamos tirar esses grampos aí E claro, vai ter que tocar os grampos Porque esse grampo é mais comprido Para acomodar esse calço embaixo Vamos tocar o grampo original O tamanho original Sem o calço embaixo Milionário agarrado na orelha aí, ó Como fala o milionário, né Esse contraste Das peças protocolizadas Fica bonito, né Olha lá Olha aí Cardan chegou Foi feito cardan também Essa camionete, ó Cardan no lugar Aí chegou os grampos agora Vamos trocar os grampos Amortecedores traseiros Vamos acompanhar agora os amortecedores Padrão original Quanto tempo vai aguentar aqui Nesse uso militar Olha a diferença agora aí Sem aqueles amortecedores offshocks Sem aquele kit altura absurdo Olha lá Deixa eu botar na panorâmica Para ficar melhor Aí estou É, ficou mais baixa, né Ficou mais baixa, né Aquilo que eu falo pra vocês Esse negócio de suspensão alta aí Eu vou dizer pra vocês É quase que É contraproducente Não fica funcional Certo? Olha lá Desgrampo novo agora Cardan já mostrei, né Olha lá Tirou aquele carroção que estava em cima Ficou original agora, hein Beleza, senhoras e senhores Então o caminhonete está pronta Certo E o cliente Baxou ela Ou melhor Deixou na posição original E amortecedores convencionais Vamos ver Vamos ver como é que Esse motocicador se comporta Agora nesse batidão De uso militar Então uso militar Se bem que o boné da Agatomecânica É de uso brutal e militar também Não é mesmo? Gostaram do serviço aí? Gostaram dessa Como é que a gente fala? Desse laboratório 10 mil quilômetros de uso militar Como que a caminhonete se comportou? Então Não se esqueça Se inscreva no canal Que você vai ficar por dentro De tudo que acontece no mundo Da manutenção 4x4 automotiva A caminhonete aí Vamos levar na autoelétrica agora Fazer uma revisão elétrica dela De algumas coisas E a nossa parte está pronta Beleza? Deixa eu dar like nesse vídeo E responda o seguinte aí Você compraria uma caminhonete como essa Não como essa aqui Como essa sim Com este modelo Câmbio manual Certo câmbio manual Uma caminhonete Revisada aqui na Águia Automecânica Você pagaria acima da FIP Ou abaixo da FIP Ou na FIP Revisada Você viu o vídeo da revisão Você assistiria todo O que tivesse com a caminhonete Você ia ficar por dentro Você compraria uma caminhonete aqui Nossa Fala nos comentários aí pra mim Até 2020 pra cima Meu ano Fala pra mim aí Beleza? E a gente vai Eu tô tendo uma ideia aí Vendo aí algumas coisas Show de bola? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho